Toda brincadeira Toda brincadeira Os pés no salto alto De eixo de vontade De estar até te amanhecer Ela está suada Pronta pra se derreter Ela é puro extasi Extasi Ela é puro extasi Ela é puro extasi Ela é puro extasi Ela é puro extasi Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar E toda quarta-feira, ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés no salto alto Cheio de desejo, vontade de dançar até o amanhecer Ela está suave, pronta pra se derreter Ela é puro êxtase Éxtase I don't know just how it happened I let down my guard Swear I'd never fall out in blood Guess I should have seen it coming Caught me by surprise Wasn't looking where I was going When I fell into your eyes You came into my crazy world Like a cool and cleansing rain Before I, I knew what it hit me, baby You were flowing through my veins I'm addicted to you Put on your love Like a powerful drug I can't get in my boat Lost in your eyes Drowning in blue Out of control What can I do? I'm addicted to you I'm addicted to you I'm addicted to you Midnight blows heading through the window Dances round the room Got me hypnotized I'm getting high on the perfume I couldn't live without an hour long day I wouldn't last one night long, baby I couldn't stand the pain 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 I'm addicted to you Put on your love Like a powerful drug I can't get in my boat Lost in your eyes Drowning in blue Out of control What can I do? I'm addicted to you I've been hundred and HE I haven't seen anything I know I've been told that I haven't probably ennen become your son marriage Dead or jail To you You Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro seria essa. Nunca, jamais pare de dançar. Tchau. Tchau. comprovados e comprovados pela ciência. Já o resto dos meus conselhos não tem outra base confiável além da minha própria experiência das pistas. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Todo dia, enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Desfrute do seu corpo. Use-o de toda maneira que puder. Mesmo. Não tenha medo de seu corpo ou de que as outras pessoas possam achar dele. Ele é o seu corpo. E o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Portanto, Dime-se. 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 Dime-se.